Seja bem-vindo ao canal da Canção Nova, mais uma semana estamos juntos aqui no Tal Mãe Tal Filho, sempre com uma novidade, uma atualidade, uma coisa legal pra você, uma dica bacana pra você que é mãe, pra você que deseja ser mãe e está se preparando pra viver esse momento também especial na sua vida. Já ouviu alguma gestante falando que está fazendo fisioterapia pélvica? Você sabe o que é isso? Que tratamento é esse? Hoje, aqui no nosso vídeo, você vai conferir dicas e também saber um pouco mais o que é fisioterapia pélvica, qual é o benefício dessa fisioterapia e desse tratamento durante o tempo de gestação. Pra conversar comigo, a fisioterapeuta pélvica Maria Isabel está aqui no Tal Mãe Tal Filho pra contar pra gente o que é esse tratamento. Maria Isabel, o que é fisioterapia pélvica? Seja bem-vinda ao Tal Mãe Tal Filho. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, especialmente pra falar sobre fisioterapia. Bom, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia onde a gente previne e trata as disfunções relacionadas ao aparelho pélvico, a parte pélvica. Então, as disfunções uroginecológicas, como incontinência urinária, a famosa bexiga caída, que são os prolapsos de órgãos genitais, assim também como disfunções sexuais, dores durante a relação, e também a parte obstétrica, que é onde a gente trabalha a preparação para o parto e essa gestante durante toda a gestação. Falando em fisioterapia pélvica, Maria Isabel, quais são os benefícios? Alguém pensa assim, ah, hoje eu já ouvi falar sobre isso, mas não conheço muito bem. Quando devo começar a fazer? Se eu engravidar? Será que eu posso? Toda gestante pode fazer esse tratamento, esse acompanhamento com uma fisioterapeuta? E quais são os benefícios dessa fisioterapia para o tempo de gestação? Bom, então, para a gestante, a fisioterapia pélvica, ela vem com o objetivo de melhorar, de proporcionar consciência corporal. É o nosso primeiro objetivo, né? Prevenir e também tratar as dores e desconfortos que podem aparecer durante a gravidez. Preparar o corpo dessa mulher para o parto e para o pós-parto. Acelerar a recuperação dessa gestante no pós-parto e prevenir as disfunções uroginecológicas, como eu já citei. A incontinência urinária, o prolapso, a diástase abdominal, né? Então, a fisio, ela vem atuar durante todo o período gestacional. E, vivendo esse tempo, né? Vamos dizer, ah, será que eu engravidei? A partir do momento que eu engravidei, eu já posso começar? Eu preciso conversar com a minha médica? Existe alguma restrição para eu fazer esse acompanhamento? Bom, então, a gente sempre pede que essa gestante, ela venha com a liberação médica, né? Todo tratamento é importante a gente estar alinhado, sim, com o obstetra, né? A ginecologista dessa mulher, a partir de 13 semanas é que a gente indica essa mulher a procurar a fisioterapia PEL. Se ela não tem nenhuma disfunção ou uma queixa muito presente antes, o ideal é a partir de 13 semanas. E não só no final da gestação. Muitas mulheres vêm com o objetivo de preparar para o parto. Então, pensa que tem que vir só no final da gravidez, né? Mas, a partir de 13 semanas, a gente já começa um trabalho de preparar esse corpo, de dar mais consciência corporal para essa mulher, né? E prevenir, como eu já falei. Caso essa mulher já tenha uma incontinência urinária, né? Que é o escape de xixi sem querer, já tenha algum desconforto, ela pode procurar antes também. Mas sempre alinhado com o médico. Então, tá aí uma dica muito importante, né? É claro que muitas mulheres, talvez, já tiveram uma primeira gestação e aí já tem uma diástase, que é aquele buraquinho que fica, né? Entre os músculos, do lado direito e do lado esquerdo. Você põe um dedo ali, tem um espaçamento. Tem também a questão da incontinência urinária, esse escape do xixi. E aí já viveram uma primeira gestação e agora talvez estão numa segunda gestação ou numa terceira e tem medo disso aumentar. A fisioterapia pélvica, ela pode também ajudar a diminuir ou a somente conter o aumento desses casos? Então, pensando na diástase, né? A gente tem que entender que a diástase, ela é normal durante a gestação. A diástase, ela é fisiológica. Porque como a barriga da mulher, ela vai crescer, o abdômen vai se expandir pra caber o bebê ali dentro, a diástase vai acontecer. A diástase é o afastamento da musculatura do reto abdominal, né? Então, ele espaça. Porém, a fisiopélvica, ela vem com o objetivo de controlar. A gente tem a diástase, que é fisiológica, aquilo que é o normal. E tem a diástase patológica, que é quando esse afastamento, ele excede aquilo que é dentro do normal. Então, se essa mulher, ela está fazendo um tratamento, a gente vai controlar esse avanço pra que no pós-parto, o corpo dela também se recupere mais rápido. E a incontinência urinária? Se eu já tinha esse escape, a minha tendência após engravidar aumentar? Será que eu vou fazer mais xixi no caso? Sim, a tendência, se essa mulher já tinha uma incontinência e ela não estava tratando, a tendência é sim que aumente. Por isso que, pras tentantes, as mulheres que estão aí pensando em engravidar, a gente indica que você já procure fisioterapia pélvica pra prevenir, né? Inclusive, a incontinência urinária. Mas pra que o seu corpo já esteja preparado pra essa sobrecarga, pra essa demanda que a gestação vai trazer. Mas é possível tratar e controlar a incontinência durante a gestação. Então, se essa mulher, em qualquer fase da gestação, começou a ter escape de xixi, ela procura fisioterapia pélvica, porque a gente pode tratar isso já na gravidez. Agora, em relação a isso a gente falando sobre gestante, né? Aquelas mulheres que também desejam engravidar. Mas e aquela mulher que já viveu, né? Talvez esteja aí num pós-parto. A gente pode também considerar que uma fisioterapia pélvica, ela é muito relacionada à questão da fisioterapia corporal, de um pilates. Tem um link, alguma coisa a ver? Ou são coisas bem diferentes uma da outra? Bom, então, a fisioterapia pélvica, apesar de chamar fisioterapia pélvica, a gente não olha só pra pélvica dessa mulher, a gente olha como um todo. Então, a gente trabalha exercícios globais, exercícios envolvendo todo o corpo dessa mulher, toda a consciência corporal dela, independente da fase da vida. Ela não foi feita apenas para gestantes ou quérperas, mas pra mulher em qualquer fase da vida. E se essa mulher já passou pelas gestações, ah, mas eu não fiz um tratamento antes, eu posso fazer depois? Sim, né? Porque é só benefício. Então, a gente vai potencializar aquilo que já está bom, a gente vai melhorar ou vai tratar alguma disfunção que possa estar no início, né? Então, essa mulher, ela pode sim procurar a fisioterapia. O pilates, ele não é fisioterapia pélvica, né? Tem pessoas que acham que indo para o pilates vai estar tratando uma incontinência urinária, vai estar tratando alguma disfunção que possa ter aparecido, mas são tratamentos diferentes. Ele pode complementar a fisioterapia pélvica, sim, né? É uma atividade que proporciona também inúmeros benefícios, mas são coisas distintas. E isso é muito interessante, né? A gente poder conversar um pouquinho, porque quando a gente pensa na gestação, aquela barrigona grande, né? As mulheres vivendo esse tempo muito bonito, que é o tempo da gravidez, a gente sabe que o corpo da mulher, ela também está numa nova adaptação diante da realidade da gravidez. E o corpo também precisa ir se adaptando a essa realidade. E eu acredito que a fisioterapia pélvica, como tantos outros exercícios, né? Hoje proporcionados às gestantes, eles vêm para contribuir, para somar. Quais os maiores benefícios, no sentido de, até mesmo emocional, corporal, para a mulher, que a fisioterapia pélvica traz? Bom, então, é bem isso já que você trouxe. Ela vai ajudar essa mulher a se preparar como um todo, fisicamente e emocionalmente, né? Porque quando a gente está trabalhando a consciência corporal, essa mulher se sente mais segura, né? Uma mulher que conhece o seu corpo, que entende aquilo que está acontecendo no seu corpo, se sente mais segura, se sente mais preparada, né? Se sente mais disposta, porque a gente faz muito exercício, né? Com o corpo todo, como eu falei, então, a disposição melhora, a parte emocional melhora, a gente faz liberação de hormônios, de bem-estar, de dopamina, alívio das dores, né? Então, uma gestação sem dor, uma gestação mais saudável, é muito mais prazerosa para essa mulher. E esse é o objetivo mesmo, né? Preparar esse corpo, não só para algo que já está acontecendo, mas para que essa mulher não tenha dor, né? A gente acha que dor é normal na gestação, não é, né? A dor é alerta do corpo para alguma coisa. Então, essa mulher tratando, prevenindo, e outra, que ela se sente cuidada. Então, quando essa mulher está num grupo de atividade, ela se sente mais amparada, ela se sente cuidada, né? E aí, a gente tem ali um todo, como você falou, físico e emocional. Quando a gente pensa em fazer exercícios, preparar o corpo para o parto, naturalmente, muitas vezes vem, ah, porque eu quero viver um parto normal, a pessoa quer um parto humanizado. A fisioterapia pélvica, ela é somente para quem deseja ter um parto humanizado? Ou ela é também para aquela mulher que precisa se preparar para um parto cesárea? A fisioterapia pélvica, ela independe da via de parto. Então, seja para um parto normal, seja para uma cesárea, né? Ela vai trazer benefícios para essa mulher. Como eu falei no começo, ela pode vir desde o comecinho da gestação, né? Treze semanas, ela já pode estar fazendo esse acompanhamento, ela já pode estar preparando o seu corpo. Então, pensando numa cesárea, numa mulher que vai passar por uma cesárea, essa mulher, ela vai ter cuidado durante a gestação, para sentir menos dor, para ter menos desconforto. E o corpo, uma musculatura mais bem preparada, ele se recupera melhor, né? A cesárea é uma cirurgia. Então, esse corpo, ele vai ter um retorno mais rápido, ele vai ter uma resposta mais rápida, inclusive aquela cirurgia. A gente também trabalha com a cicatriz da cesárea no pós-parto, né? Então, mesmo pensando numa cesárea, a fisioterapia, ela pode sim trazer benefícios para essa mulher. Já para as mulheres que querem o parto normal, a fisio tem técnicas, aparelhos específicos para preparar a musculatura pélvica, né? Além dos exercícios, a gente trabalha muito a mobilidade pélvica, respiração, treino de consciência mesmo, corporal, como eu falei, mas também técnicas específicas, treinando o momento discursivo, preparando essa musculatura para o nascimento. E isso é muito bacana, porque, na verdade, o cuidado, ele, essa frase que você disse, ele independe, né? Da via de parto. Então, para a mulher que deseja viver a experiência de um parto normal, não quer se preparar para isso, para a mulher que tem até um certo receio, fala, não, eu acho que eu vou optar por um parto cesárea. Então, esse cuidado, ele é um cuidado com o próprio corpo, com o próprio momento em que se vire. Há dias atrás, nós tivemos aqui no canal a participação da Miria, Miria, filha do Diácono Nelsinho Corrêa, e ela falou justamente isso. Ela também trouxe essa experiência que você acompanhou durante o tempo da gestação dela, com seu filhinho Samuel, e fez toda essa preparação. A preparação porque ela desejava muito viver um momento de parto natural. Mas, diante de toda a realidade do momento, ela precisou ir para uma cesárea, mas, com certeza, tudo aquilo que ela viveu, todo o momento que ela pôde, de fato, se exercitar, se preparar, vivendo essa fisioterapia pélvica, também a preparou para aquele momento do parto cesárea. E é muito interessante você falar isso, eu me recordei assim, não só com a Miria, mas com todas as mulheres, a gente tem um trabalho principalmente de levar informação, de levar conhecimento para essa mulher e para essa família, porque para dentro do consultório, a gente também traz marido, a gente também traz pai, ou quem vai estar acompanhando aquela mulher, para ensinar sobre o momento do parto, para ensinar sobre a amamentação, para ensinar sobre técnicas que essa mulher pode estar fazendo ali, se ela tem uma dor, uma câimbra de madrugada, por exemplo. Então, o objetivo é trazer informação mesmo, é trazer conhecimento a respeito desse momento, que é tão particular, que é um momento tão lindo, mas também é um momento muito único e muito diferente de tudo aquilo que a mulher já viveu. Então, se essa mulher vai ter um parto normal, a gente, dentro do consultório, vai conversar sobre as fases do trabalho de parto, a gente vai conversar sobre uma amamentação, a gente vai conversar sobre os cuidados no pós-parto, com a mulher. Então, é mais do que olhar para a PEL, como eu já falei, a gente vai olhar para o todo, a gente vai olhar para essa rede de apoio, para que esse ambiente esteja preparado para receber o bebê, mas também receber aquela nova mãe. Isso é muito interessante, eu fico vendo e pude também fazer a experiência na minha segunda gestação de ser já mais acompanhada do que na primeira, também ter vindo a realidade da minha primeira gestação, onde eu precisei ficar muito de repouso. Então, não consegui fazer uma atividade, uma fisioterapia, uma natação, no caso para gestante também, que ajuda demais. E na segunda gestação, já com o Heitor, tive a graça de poder viver outros momentos, de fazer outras experiências. E é o se preparar para surpresas, é engraçado, mas é bem isso. Esse momento de um exercício, de um pilates, de uma natação, de uma fisioterapia, daquilo que você faz, de uma drenagem, tudo isso, o nosso corpo se prepara para surpresas daquele momento, as surpresas da gestação, porque a gente nunca sabe o que irá viver, o momento que irá viver, mas a gente se prepara, ainda que seja física, também emocionalmente, para que as surpresas da gestação aconteçam, uma cãibra da madrugada aconteça, e a gente saiba o que fazer. O que fazer, Maria Isabel, numa cãibra de madrugada? Essa é uma dica, assim, eu acho muito valiosa, porque raramente tem gestante que não tem cãibra. A grande maioria passa por essa experiência, numa noite ou outra, numa madrugada ou outra, acordando o marido com um grito. A cãibra é muito comum, né, durante a gestação. O mais comum é que essa cãibra aconteça na panturrilha. Então, geralmente, a maioria das mulheres tem essa cãibra na panturrilha, mas, você vai lembrar bem, essa cãibra também pode acontecer na barriga. E aí, tem mulheres que assustam com a cãibra na barriga, né? Então, como eu falei, a gente leva informação. Uma vez que aquela mulher já sabe que ela pode ter uma cãibra na barriga, se aquilo acontecer, não vai assustar tanto. Mas, assim, veio a cãibra alongar e massagear a região, né? Espregar ali a mão na região e alongar, para poder a musculatura relaxar de novo. Se a cãibra está acontecendo, pode ser por falta de água, falta, especialmente, de cálcio e magnésio. Então, também tem que ficar atento à alimentação, né? Ou também a fadiga muscular. Caminhou bastante, passou muito tempo em pé, a cãibra pode vir. Então, esses são para prevenir, mas se ela acontecer, alonga a região e massageia. Tá aí, olha. A gente quer encerrar o nosso vídeo de hoje deixando essa dica especial para as gestantes que nos acompanham, para você que está sempre ligadinha aqui no canal do Tal Mãe Tal Filho. Talvez você já esteja vivendo essa experiência. Fala, nossa, gente, eu estou vivendo alguns momentos aqui de cãibra. Talvez eu esteja vivendo, você esteja vivendo momentos de escape, de xixi, não sabia o que procurar, como tratar. Então, a nossa dica de hoje para você, que também deseja se preparar para esse momento, né? De gestação, de parto, pós-parto, para você que é mulher de forma geral. Nada melhor do que cuidar desse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E graças a Deus, Deus nos dá inteligência, sabedoria, profissionais para tratar da mulher na sua particularidade. A mulher, ela tem a sua particularidade, todo o seu corpo pensado e criado por Deus e nisso a fisioterapia pélvica vem para auxiliar de maneira especial essa área da mulher que é a área ali da graça, né? Do milagre, da parte reprodutiva, onde Deus se utiliza de tantas, tantas mulheres para poder ajudar na cocriação, no aumento deste mundo, né? gerar vidas para Deus. Então, deixo aí essa dica, deixando a Marisabel falando dessa dica, né? Sobre as câimbras, mas também dessa importância, né, Marisabel? De ter esse autocuidado. Muito importante. É isso. A gente leva muito essa informação, né? Do autocuidado. E pensando na gestação, é uma mãe que está cuidando de si para cuidar desse novo ser que vai chegar, né? Cuidando do seu templo do Espírito Santo. É isso. Obrigada, Marisabel, pela sua presença, participação conosco aqui no Tal Mãe, Tal Filho. E a gente, claro, com certeza, teremos mais vídeos falando também sobre pilates, de exercício, dicas legais para você estar fazendo em casa. Você que é mulher, nesse tempo de pandemia, não está podendo sair muito fora de casa, dá para se cuidar em casa com dicas curtas, dicas fáceis, né? De pouco tempo, porque às vezes mãe não tem muito tempo, mas dá para poder cuidar, dá para poder se amar também desta forma. Então, obrigada, Marisabel, pela sua participação. Deus abençoe o seu trabalho e também essa missão. E olha, gente, aqui no Tal Mãe, Tal Filho, toda semana, você confere um novo vídeo que traz informação, traz um profissional de saúde, traz também dicas, testemunhos, é uma alegria sempre poder partilhar, porque essa é a nossa missão. A missão Canção Nova é isso, é formar homens novos para o mundo novo, formar também na espiritualidade, mas como pessoa humana, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde, física e espiritual. Compartilhe o nosso vídeo, mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando se cuidar, aquela mulher que precisa olhar para si, compartilhe o nosso vídeo, semana que vem a gente está de volta aqui no canal da Canção Nova e eu espero por você. Está certo? Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.